Salve, salve família e pra quem não me conhece, meu nome é Bruno com 2N, Melo com 2L E parabéns, vocês acabaram de desbloquear a música nova do canal e o tema é o seguinte Duas amigas, na verdade apenas uma, porque ela descobriu que a outra não passava de uma falsa E decidiu acabar com a amizade, aposto que várias de vocês vão se identificar com essa letra Então me sigam aqui no Insta pra me dar sugestões de música e tudo mais E lembrando, pra desbloquear a próxima música do canal, basta deixar no mínimo 5 mil likes nesse vídeo, beleza? Chega de enrolação, vamos pra música De novo eu sendo trouxa pra valer, confiei em você E o arrependimento me sufoca, é que eu não consigo entender Me explica o porquê, decidiu me fazer de idiota Já passou da hora de acabar com a palhaçada Te chamei de amiga, mas não passa de uma falsa Cobra venenosa, sentivo e pelas costas Eu lá te elogiando e você fazendo fofoca Pisando na bola e eu sempre te atorando Te chamava de irmã e você lá me difamando Que amizade é essa? Só eu era amiga Pra defender você várias vezes arruma e briga Sempre fui do tipo que esteve ao seu lado O meu papel de trouxa já foi bem interpretado Agora abri os olhos, cê não me engana mais Consegue ser mais falsa que nota de três reais Te chamei de amiga, vivia na minha casa Como não percebi que você não valia nada Uma mentirosa, uma talarica Faz um favor pra mim, some de vez da minha vida Te chamei de amiga, vivia na minha casa Como não percebi que você não valia nada Uma mentirosa, uma talarica Faz um favor pra mim, some de vez da minha vida E ainda diz que não tem culpa Pra variar se faz de santa Vê se toma cuidado Pro seu próprio veneno não cair na garganta Não sabe o que é ser amiga E jamais irá aprender Vai acabar sozinha ou com gente fingida Igual a você Pra enganar tem de monte Não valem o que come E em seguida somem da sua vida Depois reaparecem Af, ninguém merece Mandando mensagem com oi sumida Mas não caiu mais nessa Nesse papo furado Melhor viver sozinha do que andar com o diabo Você não presta e hoje eu reconheço Botei minha mão no fogo Agora eu tô pagando o preço Te chamei de amiga Me vinha na minha casa Como não percebi que você não valia nada Uma mentirosa, uma talarica Faz um favor pra mim, some de vez da minha vida Te chamei de amiga Na minha casa Você não valia nada Uma mentirosa, uma talarica Faz um favor pra mim, some de vez da minha vida Da minha vida Te chamei de amiga Vivia na minha casa Como não percebi que você não valia nada Uma mentirosa, uma talarica Faz um favor pra mim, some de vez da minha vida Te chamei de amiga Te chamei de amiga, vivia na minha casa Como não percebi que você não valia nada Uma mentirosa, uma talarica Faz um favor pra mim, some de vez da minha vida Da minha vida E bom, se você gostou dessa música Se inscreve aqui embaixo pra receber as novas, beleza? Beijo no coração de vocês tudo Tamo junto Tá acabando, tá acabando Da minha vida Da minha vida Sua rapariga Falou! Amiga Mãe vai chegar, cara Te chamei da minha vida Com tanta coisa Para o Bruno me olha Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Obrigado.